Hoje eu vou começar a explicar um processo para vocês, um processo que depois de ter estudado mais, de ter compreendido mais, falar de uma forma mais íntegra, mais esclarecida para vocês, porque muitas pessoas acabam me pedindo esse tipo de informação. Vou falar sobre um pré-fermento muito utilizado no mundo inteiro, que é o polish, que é um pré-fermento que é de origem polonesa, e que foi introduzido na Itália e em vários outros países para processos de panificação e, posteriormente, também processos de produção de pizza. O polish consiste em um pré-fermento altamente hidratado, ele é bem líquido. A sua proporção é em cerca de 50% de água e 50% de farinha, e uma proporção acima de fermento, uma quantidade acima de fermento que a gente costuma usar. É usada uma farinha forte para aguentar o processo mais puxado de fermentação, Então a gente usa uma farinha que tenha um W mais forte, pode ser uma farinha, uma manitoba no caso, ou alguma farinha com um W forte. Por quê? Porque a gente vai fazer uma mistura de água, farinha e fermento, sem desenvolver uma sova. Nossa ideia não é que se desenvolva uma malha de glúten, é simplesmente que se desenvolva uma parte da fermentação, para depois, quando juntar com a outra parte da farinha, com o restante dos ingredientes, você sim fazer uma sova e desenvolver a massa e fazer a massa do jeito que você vai querer. A proporção que você pode usar de polish em relação ao conteúdo total da massa é variável. Você pode usar um pouquinho de polish, você pode usar metade da massa, você pode usar a mesma quantidade que você vai usar de farinha, você pode usar de polish ou você pode usar até mais. Você pode fazer, por exemplo, um polish com 500 gramas de farinha e depois você colocar só mais 200 gramas de farinha. Entendeu? Então, tudo depende do que você quer de resultado. E o que você vai ter de resultado? Você vai ter uma massa com um perfil diferenciado, um perfume apurado, com sabor apurado. Quando a gente faz uma massa e quer desenvolver essa massa de uma forma mais elaborada, a gente quer que ela tenha um perfil. O que é que eu tenho um perfil? Ela não fica com aquele gosto de farinha. Como uma massa feita recente, em poucas horas, ela tem aquele gosto tradicional de farinha. Aí as pessoas querem colocar um monte de coisa na massa para tentar tirar esse gosto de farinha e acabam deixando ela pesada, indigesta. Então, com o pré-fermento você consegue atingir um estágio elevado da massa com prazos menores. Então, você vai pegar uma parte da farinha e vai degradar ela ao máximo e depois vai usar essa degradação de uma parte da fermentação para compor uma massa nova. E vai ter esses benefícios dessa degradação, que são coisas interessantes, o aroma, o sabor, a acidez, tudo isso é muito interessante. Tá certo? Então, a gente pode, como eu falei, fazer um pulish em várias proporções. Então, a gente vai fazer, por exemplo, um pulish com meio litro de água, meio quilo de farinha. Aí eu ponho uns quatro gramas de fermento e deixo fermentar. Posso colocar em temperatura ambiente por 10, 12, 16 horas ou posso colocar na geladeira por 16 horas, 24 horas, 48 horas. Na geladeira você vai demorar mais, né? O processo é mais lento. Então, você pode fazer esse pulish com temperatura ambiente. Deixar a massa bolhar lá e depois você vai pegar e vai complementar o que você queria. Por exemplo, vamos fazer um pulish. Meio quilo de farinha e meio quilo de água. Vamos deixar fermentar. Tem ali 4 gramas de fermento. Vou deixar 12 horas em temperatura ambiente. Vai burbulhar tudo e tal. No outro dia tá uma massa, um cheiro de fermentação meio já... Você sente aquele cheiro tradicional da fermentação mesmo. É um negócio incrível. Aí o que eu vou fazer? Vou complementar com mais meio litro de água. Aí eu vou enterar o que? Um litro de água. Pra um litro de água eu uso mais ou menos 1,6 kg de farinha. Então, quer dizer que eu vou fazer o que? Já tem. Ali tem 500 gramas de farinha que eu coloquei pra fazer o pulish. Então, eu vou complementar. Vou colocar mais ou menos 1,1 kg de farinha a mais. Vou colocar pra fazer a massa. Certo? Então, é você somando tanto a farinha quanto a água já usada no pulish pra compor uma massa nova. Por exemplo, vamos fazer um pulish com 300 gramas de água, 300 gramas de farinha. 2 gramas de fermento. Vou deixar fermentar 2 horas lá. 12 horas. No outro dia a gente vai fazer. Eu vou pegar mais 300 gramas de água. Vou colocar. E vou colocar mais 700 gramas de farinha. Pra completar 1 kg mais ou menos. Que é o que se usa pra fazer uma massa com 600 gramas de água. Mais ou menos 1 kg de farinha. Aproximadamente a 60% de hidratação. Então, é isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender na hora de fazer o pré-fermento. Tem que somar já o que você utilizou. De água. Todos os ingredientes utilizados no pulish pra fazer a complementação da massa. Ah, e o sal. Você vai usar o sal referente à quantidade total. Porque você não pode pôr sal no pré-fermento. Não coloca sal no pré-fermento. Não precisa colocar. Aí você vai completar depois todo. Por exemplo, você vai fazer com um total de 600 gramas de água. No total, você vai colocar de 20 a 30 gramas de sal. Dependendo do que você quer. Você vai fazer com 1 litro de água. Você vai colocar depois no final. No processo de fazer a massa. Você vai colocar de 40 a 50 gramas de sal. Depende como você quer. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer aqui um teste com pulish. Vamos fazer um pulish. E vamos fazer uma massa com pulish. E vamos fazer pizzas com massa feita com pulish. Certo? Então, aqui foi uma explicação mais técnica. E agora nós vamos botar a mão na massa. E fazer isso tudo num vídeo atual. Num vídeo já mais esclarecido. Com mais informação. Mais isso tudo em cima. Certo? Vamos lá? Vou começar fazendo aqui esse pulish agora. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha. Manitoba. Caputo ouro. Caputo, Manitoba ouro. Tá? Tem aqui meio quilo dá. 500 gramas. Aqui eu tenho 500 gramas de água. Ou 500 ml de água. Certo? E aqui eu tenho 4 gramas de fermento biológico fresco. Certo? Então, vou só misturar tudo isso. Lembrando que você não precisa sovar. É só misturar os ingredientes, tá? Misturar os ingredientes. Vou misturar aqui na água, assim. Fermento aqui. Eu gosto de misturar fermento na água. Sove melhor. 1 litro de água. 4 gramas de fermento biológico fresco. Tá? Você pode mexer com a mão aqui mesmo. Ou pode mexer com uma colher que é menos 1,5 milímetro, tá? Mas eu já tô com a mão na massa aqui. Olha isso. Não é pra sovar, tá bom? A gente não vai causar que nem um tipo de tensão pra desenvolver glúten. É só misturar bem os ingredientes. Só isso, ó. Já misturei. Ó. Uma meleca pura aí. Tá? Tá? Aí é o seguinte. A parte do fermento, você vai colocar a quantidade de fermento. Você vai variar ela conforme a potência da farinha que você tá usando. Por exemplo, eu tô usando aqui a Manitoba. É uma farinha potente pra caramba, né? Uma farinha super forte. Então, eu posso puxar um pouco mais o fermento pra ela. Entendeu? Pra ela degradar um pouco mais. Por exemplo, ela tem força. Ela vai aguentar. Se eu estiver usando uma farinha um pouco mais fraca, você diminui essa proporção, essa quantidade de fermento. Coloca aí uns 2 gramas. Tá bom? Aqui eu tô puxando porque a farinha aguenta. Tá? Então, não que você tenha que fazer sempre o mesmo processo. Você tem que entender. A gente sempre fala sobre isso. Entenda o processo pra você saber o que você tá fazendo. Né? Não simplesmente copiar, replicar a receita dos outros. Entendeu? Entenda. Estude pra entender. Ó. Tá aqui. Ó. É uma meleca. Tipo um mingauzão. Tá? Isso aqui agora eu vou tampar. E vou deixar em temperatura ambiente por 12 horas. Tá bom? Por 12 horas. Manhã de manhãzinha eu vou pegar e fazer essa massa aqui. Né? E vocês vão ver. Olha que legal. 12 horas. Ó. Vai encher de bolha. Né? Vai dar um cheiro absurdo de fermentação. Tá bom? E aí os processos são assim os mais variados possíveis. Tem gente que deixa uma parte de temperatura ambiente, uma parte da geladeira. Tem gente que já foi direto da geladeira. Né? Isso é uma coisa que você pode desenvolver. Você mesmo. Tá? Então. Aqui eu vou tampar. Vou pegar a tampa lá dentro com a mão melequeta. Aqui ó. Tá bom? Vou pegar a tampa, vou tampar e vou deixar aqui em temperatura ambiente até amanhã. Vamos concluir aqui agora essa massa com o push. Tá? Olha aqui o push como tá gente. Pra vocês verem aí. Cheio de bolhas. Olha isso. Cheiro de fermentação absurdo. Olha como tá com lotado de bolinhas aí. Tá vendo? Então nesse momento aqui a gente vai começar agora a fazer a massa, né? Certo? Vamos lá. Vou virar um pouquinho aqui. Então é o seguinte. Aqui, lembrando. Tem meio litro de água e meio quilo de farinha. Tá? 500 gramas de água, 500 gramas de farinha. 500 gramas de água, 500 gramas de farinha. Tá? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma massa com a base de 600 gramas de água. Uma massa normal, pra base de 1 kg de farinha. 600 gramas de água. Tá? Então aqui eu vou colocar, tem aqui, 100 gramas de água. Tá? Tenho aqui 25 gramas de sal. Vou colocar já aqui, ó. 25 gramas de sal. Aqui eu tenho 100 gramas de água com 500 que tem aqui. 600 gramas de água. E aqui eu tenho mais, ó. Um pedacinho com 2 gramas de fermento biológico fresco, que eu vou dissolver nessa água aqui. Tá bom? Vamos dissolver aqui. Bem dissolvido e joguei aqui, ó. Certo? Agora aqui, gente, nós vamos completar a farinha. Tá? Pra 600 gramas de água, que tem aqui agora 600 gramas. Quinhas do purge, mais 100 que eu coloquei agora. Pra 600 gramas de água, vai mais ou menos 1 kg de farinha. Tá? Pra 60% de hidratação. Nós vamos usar um pouco menos disso. Então, aqui eu vou colocando farinha até dar o ponto que eu quero. Tá bom? Aí eu vou misturando aqui, ó. Olha aqui. Ó. Essa é uma massa com alto índice de... Puxa. Tá? Isso quer dizer o quê? Uma massa que vai maturar mais rápido. Entendeu? Que não pode ficar muito tempo na geladeira. Entendeu? Uma massa pra você fazer assim. Ela, de repente, usar até no mesmo dia. Tá bom? Com 8 horas de fermentação. Então, aqui nós vamos dissolvendo, ó. Já tem o sal. Já tem a farinha. A receita ficou como se fosse pra 1 kg de farinha, mais ou menos. Né? Que a gente sempre usa um pouco menos. Só farinha boa. Aqui eu tô usando caputo coco. Tá? Que vai aguentar uma... Pra aguentar uma maturação, pelo menos até amanhã, legal na geladeira. Tá bom? Se fosse pra fazer uma maturação, tipo assim, rápida. Uma fermentação mais rápida. Eu colocaria uma pizzeria ou uma clássica, farinhas mais fracas. Tá? É a hora de você querer fazer um blend que você já colocar também, por exemplo, um pouquinho de semolina. Ou um pouquinho de farinha integral. É a hora também de você colocar um pouquinho aqui e substituir. Certo? Olha aqui, ó. E aqui nós vamos incorporando. Tá? Você sabe que eu não peso farinha. Eu vou colocando até dar o ponto que eu quero. Então eu vou colocando assim. Não coloco tudo de uma vez, né? Eu deixei esse purish aqui em temperatura ambiente 16 horas, gente. 16 horas, tá? Ficou bem brubulhado aqui. Você viu, eu deixei de bolinhas. Por que eu deixei tanto tempo assim? Porque a farinha que eu usei em uma manitoba, era uma farinha muito forte, né? Então ela aguenta. Aguentou de boa. Desenvolveu uma bela fermentação, tá? O cheiro de fermentação tá incrível aqui. E ao mesmo tempo, resistiu. Né? Se você fizer isso com uma farinha fraca, colocar ela em temperatura ambiente com a quantidade de fermento que eu coloquei, se deixar ela, ela vai... O que vai ser? Ela vai ficar toda deteriorada já. Não vai prestar pra mais nada. Entendeu? Vai degradar. Vai degradar demais, né? Porque a gente quer que degrade um pouco. A degradação aqui é necessária. Agora sim, nós estamos o que fazendo? Nós estamos aqui fazendo sova agora, né? Ó. 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 Vamos lá. A massa é quase pronta. Legal. E já quase pronta para a gente levar para a bancada aqui, ó. Beleza, né? E terminar a sova aqui, ó. Olha isso, ó. Ó, só vai catar. A parte de baixo, jogar para cima e amassar, ó. Está vendo? Olha aqui, ó. Tira a farinha da mão. Tem massa aqui, ó. Que legal. Aqui nós vamos dar uma sovada. Vamos usar o processo de dobras, que a gente hoje incorporou isso no nosso processo. Eu mesmo faço direto isso, porque ajuda a fazer massas com menos sofrimento. Bem menos sofrimento. E a gente consegue uma hidratação maior, tá? Que é o nosso principal objetivo. Fazer uma massa com maior hidratação. Para ela ficar com alto padrão, tá? Essas massas secas que o pessoal faz com 50% de hidratação. Então, um tijolinho. Então, aqui ela vai proporcionar alvéolos, entendeu? Uma coxão mais bonita, ficar mais bonita, ficar mais saborosa. Mais saudável. Aqui é a massa, ó. Aqui é o seguinte, ó. Sovando aqui. Está bem meliquenta. Porque a hidratação está alta, né? Ó. Aqui eu vou... Depois de dar essa sovadinha aí que eu fiz, eu vou formatar uma bola aqui, ó. Você vai fazendo esses... Esses movimentos aqui, ó. Você vai fazendo uma bolinha. Ela vai ganhando consistência a massa. Aí, quando você fizer uma bolinha, você deixa aqui, ó. Está grudando para caramba. Notem. Toda irregular. Está vendo? Mas... Está aí. O que eu vou fazer? Tampar. Esperar. 10 minutos e fazer uma dobra. Mais 10 minutos e fazer outra dobra, tá? Depois, mais 10 minutos e outra dobra. São 3 dobras. Depois, a gente faz estalho e decide o que vai fazer, tá bom? Então, daqui a 10 minutos, a gente já volta. Bom, gente. Passado aqui uns 15 minutos. Passou um pouco mais, tá? Aí está aqui a massa, beleza? E nós vamos pegar ela aqui por baixo. Ó, faz isso aqui, ó. Puxa, estica. E faz esse movimento aqui, ó. Ó. Aqui você já vê ela ganhando corpo. Já está ficando mais estável. Ó. Por outro lado, muita fermentação já. Então, olha aqui, ó. Aquela massa melequenta que estava toda desestruturada, já virou a massa lisinha, lisinha. E já com bolhas, já, tá? Aqui, ó. Fazer bem aqui as dobras. Olha isso. Olha isso, ó. Uma massa que estava toda melequenta, grudenta, lisinha, sem, ó. Nada de grudar na mão. Vamos lá, mais 10 minutinhos. Bom, passado mais 10 minutos. Voltamos aqui para pegar nessa massa. Ó, você já vê que ela não gruda mais nada. Olha como ela já faz facinho a bola aqui, ó. Olha isso, ó. Muito legal, ó. Está vendo aqui? Ó. Olha isso. Agora, vou deixar mais 10 minutos e vou voltar para fazer o estalho. Cortar a massa. Tá bom? Bom, gente. Agora, eu vou pegar essa massa aqui, ó. Depois de ela já feita as dobras, ela já bem incorporada, bem legal. O que eu vou fazer? Vou pegar essa massa, colocar aqui no potinho. E vou colocar ela na geladeira por algumas horas. Para essa massa ficar mais compacta, mais fácil de você manipular, entendeu? Ela está bem fermentada, está calor. Eu acho que é muito interessante colocar ela na geladeira um pouco. Pelo menos umas duas, três horas na geladeira, para depois fazer o estalho. Tá bom? Então, vamos levar para a geladeira ela. E em seguida, nós vamos ver depois, fazer o estalho com ela gelada. Bom, estou aqui com a minha massa, tá, gente? Tirei ela da geladeira. Deixei umas quatro horas na geladeira. Ela fica gelada, né? É mais fácil de trabalhar, você cortar ela aí e você posicionar ela, fazer as bolinhas aqui, ó. Está vendo aqui? É mais fácil. Tá? Então, o tempo que você tem para fazer isso. E aí, decide o que você quer fazer. Se você quer colocar para maturar mais na geladeira um pouquinho. Se você quer já preparar para utilizar ela para hoje. Então, uma dica é, se você faz a massa, você já tira ela da geladeira, tipo desse jeito que eu falei aqui, ó. Tira ela da geladeira num período já apropriado para você usar. Se você quer usar ela no mesmo dia. Quer usar ela hoje? Eu tiraria aqui umas duas horas antes, né? E já prepararia para usar, tá? Aqui eu posso pegar também, colocar em potinhos e voltar para a geladeira e ela ser utilizada no caso amanhã. Lembrando que essa massa aqui, como ela foi feita com pulchinha, que já tem uma grande percentual dela altamente fermentado, não é indicado fazer uma massa dessa aqui para longas fermentações, tipo 72 horas ou acima disso, tá? Eu aconselho a usar isso aqui rápido. Agora, tipo assim, no mesmo dia ou no máximo com 24 horas agora de fermentação. Tá bom? Eu vou fazer algumas hoje e vou fazer algumas amanhã para a gente ver o resultado, tá? Estou fazendo aqui bolinhas aleatórias de tamanho, não estou pesando nem nada, tá? Só para a gente depois fazer nossos testes mesmo. Então, deixa eu um pouquinho maior aqui. Aqui é só a gente fazer as bolinhas. Então, é isso. Legal, aqui ó. Tivemos aqui seis, sete bolinhas aqui, tá? Aí eu vou colocar nos potinhos. Pessoal que tem... Sempre me perguntam aí do tamanho do potinho. Esse potinho é para mil ml, ou um quilo, mais ou menos, né? Quando eu coloco em potinho, eu ponho um pouquinho de azeite. Ajuda na hora de tirar. Tá bom? Não tem azeite na massa, mas tem um pouquinho de azeite aí no fundo. Vai ajudar bastante na hora de tirar. E vai para mim aqui, vai voltar para a geladeira. Tá bom? Bom, aqui está muitíssimo quente, calor. Super calor mesmo, quase 30 graus, 29 graus. Tem que ficar na geladeira. Na hora que eu for fazer, eu tiro uma hora antes, tá bom? Quem vai se meter a fazer massa de pizza, tem que entender que o lance temperatura é a parte principal de tudo. Temperatura do forno. Temperatura da massa. Temperatura ambiente na hora de fazer a massa. Temperatura de armazenamento. Então, para quem está mexendo com pizza, uma coisa, a coisa principal é a palavra temperatura. Temperatura. Tá? Ela vai envolver todos os processos. Tá? Você não pode fazer uma massa num ambiente muito quente. Você não pode fazer... Colocar ela para gelar num ambiente que não esteja adequado. Na hora de tirar a massa da geladeira, a temperatura ambiente tem que estar adequada. Você tem que entender isso também. Tá bom? Então, ó... Quando eu coloco no saquinho, eu coloco azeite, tá? Como eu estou colocando no potinho esses últimos dias, o azeite tem ajudado bastante. Então, aqui, ó... Sete massas. Para a geladeira. Para depois a gente ver o resultado dessa massa com push. Vamos ver qual vai ser a parte de sabor, a textura dela, crocância. E para a gente finalizar esse teste. Valeu? Logo mais a gente vai fazer o teste. Daqui a pouco. Vamos fazer agora aqui a parte final do teste. Essa massa com push. Vamos ver como que isso vai ficar, tá? Vamos pegar aqui a massinha, colocar aqui na farinha, ó. Eu peguei a farinha que eu estou usando aqui, a farinha... Coloquei um pouco de farinha integral aqui, tá? Mas não mudei nada, não. Qualquer farinha mesmo. Só para... Dar essa... Fazer essa besuntada aqui na... Na massa aqui, essa... Tá aqui, ó. Tá aqui, gente. A massa já bem aberta aqui, ó. Lembrando que são pizzas pequenas que eu faço aqui, tá? Aí, o tamanho é uma coisa de cada um. É para evitar... Como eu faço testes, é para evitar desperdícios, né? Então, olha aqui, ó. Esse marrozinho aqui é do azeite com a farinha integral, tá? Vou colocar um pouquinho de farinha aqui por baixo. Vou pegar por baixo na pá, né? Vou colocar um pouco de farinha aqui. Beleza? Então, vou montar aqui agora com o pelate. Isso aqui é só a fase final desse teste com esse push que ficou muito legal, viu? Muito legal mesmo. Vamos colocar aqui uns queijinhos aqui, né? Espalhado aí, ó. Esquema... Esquema napolitano, que é... Um pouco de queijo espalhadinho assim. Mas você pode fazer do jeito que você gosta, tá? Isso aqui não tem regra. Não é só para... Para pizzas assim, mas napolitanas, não. Você pode fazer... Para pizzas do estilo brasileiro mesmo. Aqui, desse jeito. Tá legal, né? Vamos fazer o teste aqui agora? Vamos pegar aqui. Vamos conseguir mais um pouquinho de tamanho aqui agora? Na pá? Vamos ficar um pouquinho maior. Ó. Consegui... Dar o ar esticadinho, tá, gente? Vamos para o forno agora? Quero que vocês vejam lá. Eu coloco ela no forno, ó. Com certeza vai ser jogo rápido. Prato. Tá aqui, ó. Vamos ser... Prato. 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 Quase pronta, já tá, gente. Quase pronta, gente. Quero mostrar pra vocês, olha isso, olha isso, tá, aqui a gente vai ainda pôr no fio de óleo, um oréganozinho aqui em cima pra ter um cheirinho gostoso de pizza, isso, olha isso, olha isso aqui, ó, super crocante, né? Pouco não, é muito crocante, tá? Vamos ver aqui, esse corte aqui agora, uns alvéolos legais, ó, bem legal, não são aqueles alvéolos gigantes, mas alvéolos legais, tá? O perfil de pizza eu acho muito legal, tá? Apresenta bordas, apresenta alvéolos, mas nada gigantesco demais, muito equilibrada, olha isso, uma pizza pra mim, uma pizza perfeita. Só falta ver agora a parte do sabor, tá? Eu vou dar uma, pegar essa parte que tem mais bordinha aqui, ó. Gente, o resultado é sensacional. Uma massa gostosa, leve, crocante. Sabor bem apurado, de um, assim, de um toque na boca muito bom, tá? Uma acidez equilibrada também, muito boa. Gente, uma pizza sensacional, tá? Vou dizer pra vocês com toda, com toda firmeza, assim, ó, uma das melhores, assim, um dos melhores resultados que eu já tive com massa, tá? Entre tudo, entre sabor, equilíbrio de cocção, ó, tá vendo? Crocância, estabilidade de massa, o resultado ficou sensacional. Tá? Sensacional. Então, tô aqui com, curtindo o sabor da massa na boca depois de comer. Ele, ele, ele predomina por um tempo ainda, né? Na sua boca, prevalece. Hum, uma delícia. Vontade de comer a pizza inteira. Quem me dera, se eu pudesse. Tá? É, mas fica aqui a finalização desse teste com a, com o nosso, com o nosso pulish, tá bom? Façam vocês também. Vocês vão gostar muito desse resultado, tá bom? Uma técnica simples, fácil. Não requer tanta, tantos processos. Mas que dá um resultado incrível, muito bom mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui, tá? Do vídeo. Pena que vocês não podem sentir o cheiro dessa pizza e comer um pedacinho, porque é maravilhosa. Maravilhosa. Eu fico com a pena das pessoas que, que nunca fizeram teste, nunca comeram pizza desse jeito. E ficam achando que é a mesma coisa que essas pizzas que o pessoal faz aí em meia hora e quarenta minutos. Eu fico com pena, porque essas pessoas, muitas vão morrer sem nunca ter a chance de ter comido uma pizza tão diferente igual a essa. E essas pessoas que ficam tanto criticando, que acham que não é legal, nunca, nem comeram uma pizza assim na vida. Nem sabem o que que é isso aqui. Aí eles acham que aquilo é ótimo. Tá? O dia que descobrir isso aqui, vai ver a diferença. Tá? O dia que descobrir isso aqui, vai ver a diferença. E uma não é pouca, não. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até uma próxima oportunidade aí. Até mais, gente. Valeu.